Ao te ver no ambiente fracassado Vendendo beijos pra manter tua ilusão Eu fiz tudo pra mudar o teu destino Mas o teu vício dominou teu coração Somente um ano tu viveste para mim Somente um ano beijei os lábios teus Depois de um ano tu voltaste novamente Aquele triste ambiente Desprezando os carinhos meus Mas se algum dia tu cansares desta vida De bebida, de fracasso e perdição Podes voltar que terás o mesmo abrigo Como amigo te darei o meu perdão Música Somente um ano tu viveste para mim Somente um ano beijei os lábios teus Depois de um ano tu voltaste novamente Aquele triste ambiente Desprezando os carinhos meus Mas se algum dia tu cansares desta vida De bebida, de fracasso e perdição Podes voltar que terás o mesmo abrigo Como amigo te darei o meu perdão Música 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 Música